Só quem é daqui, quem conhece sua gente simples e trabalhadora, sabe como é bom viver em Anjelândia. Sabe também que a cidade está vivendo uma nova era, no qual os angelandenses têm muitos motivos para sorrir e continuar acreditando que nossa cidade está a cada dia melhor. Anjelândia agora tem melhorias notáveis e uma administração que se preocupa com a qualidade de vida de sua população. Anjelândia até pouco tempo vivia à espera de obras. Melhorias que não aconteciam. E tudo isso mudou. Hoje, Anjelândia é uma nova cidade. Obras chegaram e o desenvolvimento vem acontecendo em todas as áreas. Na agricultura e pecuária, o homem do campo tem o que se orgulhar. A Prefeitura Municipal vem investindo alto no fortalecimento do setor e dando condições de nossa gente produzir mais e melhor. Até 2013, o município contava com poucos maquinários e não conseguia atender a todos. Então, a nova gestão, construindo uma cidade melhor, conquistou o que é considerada a maior frota de veículos de sua história. Foram adquiridos, junto ao MDA, do Governo Federal, uma patrol, uma retroescavadeira, uma pá carregadeira, um caminhão caçamba e um caminhão pipa. Tudo isso vem transformando a zona rural com obras diárias e benefícios aos nossos produtores. A pecuária também foi fortalecida. A Prefeitura contratou um médico veterinário para acompanhar de perto as atividades da produção leiteira e bovina do município. E ainda fortaleceu a Associação dos Pecuaristas e Produtores de Leite, que pela primeira vez terão um local próprio para suas atividades. Pois a Prefeitura doou um terreno para ser a sede da associação, onde o leite será coletado, armazenado e vendido, trazendo renda e fortalecimento à economia do município. A pecuária do município vem desenvolvendo muito bem, de uma forma geral. A Prefeitura tem usado um médico veterinário para estar dando assistência a todo pecuarista do município. Tem também doado um terreno para a associação, está colocando o tanque de expansão. Tem também doado sementes de milho, o pessoal está plantando. Tem entrado com o maquinário para estar fazendo a silagem em conjunto. E foi uma coisa que barateou muito o custo da silagem para todos os pecuaristas. A Prefeitura de Angelândia também apadriou a COAFA, Cooperativa dos Agricultores Familiares de Angelândia. Até o momento o apoio tem sido de grande importância. Porque, igual eu já falei a princípio, a gente para conseguir o terreno, o local para funcionar o abatedor, para a gente conseguir o caminhão, que é uma coisa, uma ferramenta muito útil para nós, ia ser mais difícil. Então o apoio da Prefeitura, o apoio do Poder Municipal, firmado com a cooperativa, o compromisso firmado com a cooperativa é muito importante. Angelândia precisa pensar à frente do seu tempo. Por isso, a Prefeitura está fazendo uma grande obra que beneficiará a população da cidade, principalmente o produtor rural. A construção do novo mercado municipal. Uma grande obra que trará maior comodidade tanto ao morador da cidade quanto ao produtor da zona rural. Orçado em mais de 250 mil reais, as obras de construção já foram iniciadas. E, em breve, Angelândia contará com um novo e moderno mercado municipal. Além disso, o homem do campo hoje tem mais confiança em produzir e está feliz com a nova fase da agricultura, onde a Prefeitura vem dando uma atenção especial, fortalecendo e dando oportunidades de crescimento ao agricultor familiar. A saúde de nossa gente também é levada muito a sério pela atual administração. E nos últimos três anos, já investiu seis vezes mais que nos anos anteriores. Eu queria agradecer que há três anos estou realizando com a cirurgia e, graças a Deus, é o Prefeito Tiago, agora posso seguir na cirurgia. E antes de Tiago entrar aqui no caos, tinha hora que você ia e não achava um médico. Hoje em dia você acha os médicos, tem a Yara que atende nós aqui, ó, né? Todo dia nós vamos lá, ela está lá, na quarta, ela não está aqui não. Ela está lá na Poliquim, que é a nossa quarta, ela atende nós. É muito importante atender nossos filhos, atender nós. A pessoa que está lá na roça, se tiver em possibilidade de muito ruim, ela atende. Nunca chegaram uma pessoa, ela falar, eu não posso atender. Ela atende. E Tiago está bem, entrando no dia que é hoje, o que eu percurei eu, eu vou te fazer para mim. Falando em saúde, não podemos esquecer de mais uma grande obra desta administração. A UBS da Comunidade Rural de Santo Antônio dos Moreiras. Uma obra de mais de meio milhão de reais. Hoje essa UBS é uma coisa que a Comunidade Rural de Moreiras, a gente nunca esperava por isso, né? Eu que estou lá fora estudando, para mim vai ser uma nova oportunidade, estudo, quero voltar, tenho sonho de voltar a trabalhar aqui. Se Deus abençoe, eu quero voltar a trabalhar aqui nessa UBS. Assim se faz uma saúde mais humana e digna para quem mais precisa. Obras e infraestrutura também são marcas desta atual administração. Só quem morava em uma rua de terra sabe como é bom a chegada do asfalto. O asfalto para nós foi muito bom, porque antes tinha muita lama, né? Até para as crianças estudarem, chegava lá já todo sujo. Já teve dias de eu ter colega aqui que ia estudar e voltar da estrada, porque não dava para chegar na escola com muita lama. O estádio Manoel Batista recebeu a maior reforma desde a sua inauguração, recebendo melhorias em sua arquibancada com instalação de corrimãos, degraus, vias de acesso e saída de emergência, banheiros e melhorias no gramado e vestiários. Junto com o estádio, as quadras poliesportivas foram reformadas. O ginásio Hélio dos Passos recebeu novos alambrados, pintura e iluminação nova. Uma nova fase está preparada para o esporte do município. A atual administração deu ordem de serviço para início das obras do maior investimento da história de Angelândia. O Centro de Educação Infantil cresce pró-infância orçada em mais de 1 milhão e 800 mil reais. O mais moderno Centro Educacional Infantil do município receberá crianças de 0 a 5 anos em um ambiente adaptado para as crianças, com salas de recriação, sala de informática, espaço pedagógico, salas de aulas, berçários, pátio espaçoso e parquinho. Tudo isso oferecendo o melhor aos nossos pequeninos que são o futuro da nossa cidade. A Prefeitura reformou todas as escolas municipais com recursos próprios, dando melhores condições de ensino a nossas crianças e ainda realizou uma grande mudança na Escola Municipal João Batista. A escola foi totalmente revitalizada, onde recebeu a construção de banheiros adaptados, reformas das salas de aula, todo o entorno da escola foi murado, pavimentação do pátio escolar e agora recebeu uma grande cobertura metálica, dando maior conforto e comodidade às crianças do ensino infantil de nossa cidade. O bairro Jardim Trevo também foi contemplado com a mais moderna biblioteca do município, a Biblioteca Indústria do Conhecimento, uma parceria entre Prefeitura e SESI. A biblioteca para o nosso bairro foi ótima, porque os meninos só ficavam na rua, então agora tem como ler, tem computador que eles estão usando. E nosso bairro também é muito bom, porque as melhorias, geralmente todas, o prefeito ajudando nós muito, toda hora tem uma melhoria para nós, e é isso. A Prefeitura oferece também cursos de flauta, violão, dança e artesanato aos adolescentes do município. Em cada canto de nossa cidade, em cada comunidade rural, é possível ver a Prefeitura atuando e melhorando a vida do cidadão angelandense. Uma nova Angelândia surgiu, com muitas conquistas no presente, mas também com a certeza de que maiores ainda virão acontecer. Pois nossa gente simples e trabalhadora acredita no futuro de nossa cidade. Hoje, podemos dizer com certeza que Angelândia está cada dia melhor. Obrigado. 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 Obrigado.